A CIDADE NO BRASIL Você está preso? Preso? Eu não estou me sentindo nem um pouco preso. E você, Brian? Não, nem um pouco. Nem um pouquinho mesmo. É só dar um tempinho que a ficha vai cair. A gente não matou os federais. Foi o rei. Eu não estou nem aí. Estou aqui para levar dois palhaços que estão na minha lista. Sim. Parece um herói de verdade. Que engraçado. Não tem um cara que fez um juramento como policial e deu as costas para a corporação. Ou de um babaca projeto de machão que quase matou um homem com uma chave de roda. É, Valentão. Agora se vira e põe as mãos atrás das costas. Não estou a fim, não. Você está errado. Você está achando que tem outra opção, mulher. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. Eu achei simpática. Escutando ali no rádio eu consegui escutar, mas beleza. O Brasil. O Brasil, você tem o sim do suplo e o não da Fafá. Prometo não decepcionar em São Paulo, hein. Eu tenho certeza que você não vai decepcionar em São Paulo. Ai... Porque você não vai. O que é isso aí? O quê? Ei! Estava falando com a minha namorada? Ela só estava elogiando o meu carro. O buíque da minha avó é melhor do que essa droga de carro aí. E o Viper do papai? Essa fera tem 500 HP e um sistema de escapamento Borla. Vai de 0 a 100 km em 4.3 segundos. É, isso aí. Uau! Ele leu o manual. Turn down for one! Turn down for one! Já nos planos? Procasório? Vão convidar a galera? Vê se compra um anel com um diamante grandão, hein. Parece que essa garota aí não se impressiona fácil. E se o diamante não for grandão, tu tá ligado que outra coisa tem que ser enorme, né? É por isso que suas namoradas usam tantas joias, não é? Turn down for one! Gumball, não esqueça de entregar o DVD hoje ou pagaremos multa. Mas por que eu? É você que tem carro. Não fui eu que assisti crocodilos no trem 72 vezes. Ah! Mas foi você que alugou o filme com o seu dinheiro. O dinheiro que eu ganho trabalhando pra alimentar meus filhos. Os filhos que você quis ter. Tô fica gritando que só, ó. Tu grita um bocado. Tem que ir na manha um pouquinho. Tu é, ó. Tu é massa. Tu tá cantando direitinho. Mas aí fica o tempo... Aí, às vezes, fica meio assim. Aí cansa. Experimenta. Quer experimentar agora? Cantar um pouquinho? Só um pouquinho menos mais... Mais... Tu quer gritar? Tá. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não tá satisfeito, vai embora. Você fala de controle, mas você é meio caos. Pelo menos ele tem estilo. E nós somos o quê? Uma equipe? Não, não, não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. Somos uma super bomba. Olha só. É melhor se afastar. Tá. Vamos deixar o picolé desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Tô doidinho pra você me afastar. É. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, filantropo. Infelizou com ele em準備io de burro e ovo e ovo! Turizou com ele! Sabe que nada disso vai me segurar, não sabe? Depois que você escapar doze metros de concreto e aço, meu soco e um saco preto vão estar te esperando do outro lado. Tchau!